Pois é, pessoal. O Ricardo Lewandowski, ministro do Supremo Tribunal Federal, foi a uma manifestação do MST, foi lá, deu palestra, falou e coisa e tal, fez um discurso criticando o sistema político e muita gente se questionou. Ué, pode isso, né? O MST é uma organização política, né? Pode um membro do STF, que inclusive tem muitos processos envolvendo o MST que chegam lá, será que ele pode fazer esse tipo de coisa? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por emo bombado, dolinho anarco espiritualista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que aconteceu foi isso, né? O MST teve uma cerimônia lá, um encontro com líderes e coisa e tal, e entre as várias coisas que aconteceram, isso aconteceu no dia 12 de fevereiro, no domingo, na Escola Nacional Florestan Fernandes, e ele foi lá, discursou e coisa e tal, e aí participou de alguns eventos, plantou uma arvrinha e coisa e tal, aquela lorota de que eles são a favor do meio ambiente, sabe essa brincadeira que eles falam, né? Enfim, e em princípio, é aquele negócio, o cara é juiz do STF, mas ele tem a vida dele, a vida particular dele, ele pode fazer o que ele quiser, né? Ele pode ir onde ele quiser, não tem problema nenhum. Agora, é aquilo que eu falo pra vocês, né? Os ministros do STF deveriam se reservar mais. Ser ministro do STF, da Suprema Corte de um país, é uma posição que exige discernimento, exige moderação, exige você não se expor tanto politicamente, porque por mais que a corte seja política, a gente sabe que é, não tem como não ser, lá até lá nos Estados Unidos a gente vê a corte lá sendo politicamente dividida, entre conservadores, entre republicanos e democratas e coisa e tal, Então, a corte é política, toda a corte superior é política, mas a questão é, imagina-se que ela deve privilegiar o entendimento técnico da lei, muito mais do que o aspecto político, que vai ter alguma influência política, sempre tem, mas ela deve privilegiar o aspecto técnico. E o fato dos juízes estarem ligados a movimentos políticos, acaba desacreditando esse tipo de coisa, né? Acaba levando isso pra um lado ruim. Existem, lógico, como apontou aqui a reportagem da Gazeta do Povo, da Bruna Komersheski, existem até algumas regras, como por exemplo, no Código de Ética do STF, o artigo 95 da Constituição Federal veda a juíza participação em atividade político-partidária, o artigo 4 do Código de Ética também diz que não pode, enfim, existe uma série de aspectos legais aqui que poderiam ser aplicados a esse caso. O problema todo é o seguinte, né? É porque o MST, embora seja uma organização muito próxima do PT, o pessoal vai decidir, vai dizer que não, ah, não, não é partidário porque não é o PT. Eles estavam no MST e não era uma manifestação política, né? Era uma manifestação de apoio ao verde, coisa e tal, enfim. Não vai dar nada pro Lewandowski isso aqui, tá? O ponto que eu digo é isso. Até porque o Lewandowski, vocês sabem, é o próximo ministro a se aposentar, deve se aposentar, se não me engano, em março, agora em março ou abril, é logo no início do ano, então o Lula já vai poder indicar um novo ministro pro STF. Tudo bem que não vai ser uma grande diferença, porque o Lewandowski, é difícil botar alguém mais à esquerda que o Lewandowski no STF, né? Enfim, ele vai se aposentar. Então, talvez por isso também ele já não esteja tão preocupado com esse tipo de coisa, né? Vou sair mesmo? Vamos fazer o quê? Vamos fazer o impeachment do Lewandowski agora? Pra quê? O cara já vai sair agora? Fazer o impeachment dele pra tirar ele? Não vai, né? Então, aqui é aquele negócio, é um absurdo, mostra mais uma vez claramente como o STF brasileiro é ruim, é ruim no sentido principalmente de não saber se portar adequadamente, fica o Luiz Roberto Barroso falando em aposta, dando entrevista, falando um monte de coisa, querendo fazer gracinha e coisa e tal, com o negócio da quebra da coisa julgada tributária lá, ou seja, um absurdo. O STF fez aquilo pra ajudar o Lula, e aí fica o cara, ah, não, que se você acreditou na decisão do STF de antes, aí você fez uma aposta e coisa e tal, um absurdo completo que falou o Barroso, um absurdo completo o Lewandowski que tá nessa manifestação aí, nesse evento do MST, não vai dar nada pra eles, não tem chance, mas é um absurdo, não deixa de ser um absurdo por isso, né? Outra coisa engraçada que você tira daqui, é que ele criticou muito a organização política brasileira, dizendo que as pessoas não se sentem representadas no país e coisa e tal, essa é a democracia na qual nenhum de nós se sente representado, e é atravessada por crises que possuem raízes profundas no sistema político. Hoje, a democracia é composta por alguns que representam outros. Olha só, eu não sei se eu entendi o que ele falou, mas ele tá atacando a democracia, é isso? Não é aquele negócio que o pessoal falou que abriram até um inquérito lá no STF sobre os atos antidemocráticos, que você não pode criticar a democracia, não pode criticar as instituições, né? Ele tá exatamente criticando a democracia, criticando as instituições, né? Vamos ver se o Alexandre de Moraes vai botar ele no inquérito dos atos antidemocráticos, né? Sim, eu sei que não vai, é lógico que não vai, né? Eu tô colocando justamente pra ressaltar a hipocrisia desse pessoal, é o que eu digo sempre, você sempre pode criticar a democracia, aliás, o que torna um regime uma democracia é o fato de que você pode criticar aquele regime, mesmo no país em que aquele regime está sendo implantado, os regimes não são democráticos porque tem o nome democracia. Democracia, como nome, não quer dizer nada. O que indica um regime democrático é que você pode, estando naquele país, criticar aquela democracia. Porque as democracias não são todas iguais, não, tá? Se você olhar, tem um monte de democracias diferentes por aí. Nos Estados Unidos, você vota num representante do colégio eleitoral que vai votar no presidente, que sei lá o quê, volta e meia lá o presidente é eleito com... tem menos que a maioria dos votos. É muito comum isso lá. O Trump foi um caso, a Hillary teve mais votos do que o Trump. No entanto, o Trump foi eleito devido à coisa lá. Aquele regime é democrático ou não é democrático? Eu acho que é democrático, sabe por quê? Porque tem um monte de gente criticando isso lá nos Estados Unidos e não pega nada pra eles por criticar isso daí. Aqui no Brasil, se você falar que o STF é político, tá cheio de esquerdista e coisa e tal, ai não, aí você tá criticando as instituições, tá criticando a democracia. Não pode, vou te botar num inquérito dos atos antidemocráticos. E aí, é o que eu falo, aí é o erro. Democracia, você entende exatamente aquele regime que você pode criticar ele. Como é o regime, aí é outra história, porque tem um monte de maneiras diferentes de se fazer democracia. A questão toda é essa, pode criticar ou não pode criticar. E aparentemente aqui no Brasil, o pessoal do STF pode criticar à vontade. Você, povo, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.